Tiago Teixeira Barbosa continua enfrentando um drama familiar. Ele garante que o filho dele, de 8 anos de idade, foi estuprado pelo próprio avô. O crime aconteceu em julho deste ano, quando o menino passava férias com o acusado e mecânico José Ribamar Barbosa, de 62 anos de idade, que é o pai de Tiago Teixeira. E agora, ele espera que a delegada da DPCA possa prendê-lo, já que o mandado de prisão foi assinado ainda em agosto deste ano. A recepcionista trouxe a decisão da delegada Marcela Sampaio em relação a uma futura entrevista com ela e também em relação ao pai do garoto vítima. A nossa equipe tentou falar com a delegada da DPCA, Marcela Sampaio, mas ela não quis gravar entrevista e nem receber o pai da vítima, que está aqui ao nosso lado, o Tiago Teixeira. E agora ele pede ajuda ao Zé do bairro. Ele já está aqui, pronto para ajudar essa família. Ele só vai sair daqui da frente da DPCA, Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, quando a delegada Marcela Sampaio prender o acusado, que é avô do garoto e pai de Tiago. Cheguei para falar com ela e ela disse na minha cara que não ia me atender nem hoje, nem amanhã, e nem que dia eu não sabia que dia que ia me atender. Isso é uma molecagem, isso é uma falta de respeito contra o cidadão. Que você está trilhando o caminho da justiça, não é isso? Como manda a lei, é isso? Eu estou procurando o caminho da justiça, só que a justiça está desse jeito comigo, fazendo eu andar todo dia. Eu não sei o que eu faço, eu não sei para quem eu vou correr. Eu não sei, estou... Você vai agora para o Ministério Público, não é isso que você está comentando, com o Ministério Público, conversar com o Delegado Geral e com o Secretário de Segurança, é isso? Eu vou procurar o secretário Robert Rios para ver se ele toma alguma posição, ou se ele, ou James Guerra, faça alguma coisa, porque eu não sei o que eu vou fazer mais na minha vida, não. Porque já existe um mandado de prisão, é assassinado pelo juiz? Desde agosto, que o juiz quer a prisão desse monstro, e a polícia está enrolando ele, está enrolando ele, passando a mão por cima da cabeça, porque bandido nesse mundo prevalece. Agora o cidadão que está aqui todo dia, ela faz o que ela fez, diz que não vai me atender, nem hoje, nem amanhã, e nem sabe o dia que ela vai me atender. Isso é uma falta de respeito contra o cidadão.